Temos aqui a nossa imagem, trata-se de uma tomografia de tórax, janela de pulmão. As alterações são muito evidentes, nós temos aqui áreas de consolidação pulmonar, áreas de opacidade em vidro fosco e essas múltiplas lesões nodulares com uma característica muito peculiar. Ela tem esse aspecto em anel. A parte central, o parênquima, está relativamente preservado e a parte periférica tem essa opacidade em anel. Veja como ela se distribui. E se você prestar um pouco de atenção, vai ver que ela meio que delimita lóbulos secundários. Veja que ela meio que delimita lóbulos secundários. Então, são opacidades aí justaceptais ou perilobulares, como alguns dizem. Isso foi descrito no contexto da BUP. Hoje é chamada de POC, que é pneumonia em organização criptogenética ou idiopática. Pneumonia em organização. Entretanto, não é patognomônico dessa doença, não é patognomônico da BUP ou da POC. Porque existem muitas outras doenças que causam essa mesma imagem. E no nosso meio, por exemplo, a paracoxidioide micose é uma doença que frequentemente tem esse aspecto. Mas, nesse caso específico, era mesmo uma BUP. Atualmente, o nome mudou. Atualmente, é POC. Então, neste vídeo, o objetivo era mostrar aí essa imagem, que é conhecida nos livros como sinal de atol ou sinal do halo reverso. Sempre que vermos essa imagem, lembrar da BUP, mas lembrar que não é patognomônico. Tem diagnósticos diferenciais, vários aí. Existe uma determinada lista de diagnósticos diferenciais do sinal do halo reverso. Neste vídeo era isso. Obrigado e até o próximo.